Uma cena execrável, absurda, surreal. Olha isso, cabeçudo, que isso? A porta mais molepa! O cara que vende chocolate pode funcionar. Mas o cara que vende a pipoca, vende o churros, vende o picolé na rua, vende o sorvete pra sobreviver, pra levar às vezes 50 reais pra casa no final do dia, 100 reais, 200 reais pra casa no final do dia. Esse cara não pode trabalhar. Eu vou, eu vou, você, minha companhia tá lá. É o que é mato, é o que é mato. O que dá é pra fechar tudo, não é isso? Então por que? Se tem que ser a lookdow, alguns começam a abrir, outros não. Em frente à minha loja, por exemplo, tem uma loja de chocolate que tá o dia inteiro aberta, tá fazendo até fila lá. Tem até aglomeração. A aglomeração na porta da minha loja, lá em frente, lá do outro lado da rua, lá, galera comprando chocolate. Fala pessoal, como é que você tá aí? Beleza? Eu queria falar uma coisa com vocês, assim, muito importante, que eu tava refletindo aqui agora. Hoje eu fiquei com minha loja fechada o dia inteiro. Porque nós estamos no meio de uma pandemia, né, e minha cidade tá em lookdow, né? Então todo serviço que não é essencial, supostamente essencial, tá fechado, beleza? Então dia todo, mais uma vez, minha loja tá fechada há mais de 15 dias, galera. Há mais de 15 dias, beleza? E aí, como é que eu pago as contas, como é que eu como, como é que eu compro comida pra minha casa, como é que eu pago a escola das minhas filhas, como é que abasteço o meu carro. Eu fico imaginando essas coisas, entendeu? Tudo bem, tem muita gente aí muito pior do que eu, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus. Mas eu não consigo entender o seguinte, não consigo, não entra na minha cabeça, cara. Essa conta que o comerciante, o lojista tem que pagar. Mas eu vou parar de murmurar, porque a gente não precisa ficar murmurando toda a vida, entendeu? Vou pedir a Deus aí pra melhorar a situação. Quero mostrar pra vocês uma coisa. Tô aqui no supermercado agora. Galera, aí. Olha bem. Tô no supermercado aqui agora. Eu fico imaginando o seguinte, eu consigo imaginar o seguinte, né? Eu tento chegar a uma conclusão e não consigo. Olha quanta gente tá aqui comprando nesse supermercado. Olha o estacionamento, olha. Olha o estacionamento. Olha só o estacionamento desse supermercado. Quanta gente tem. Beleza? A gente... Aí, ó. Lotado. Se você ver o supermercado lá dentro, ó. Lá dentro, lotado de gente comprando. Aqui, deve ter mais ou menos aqui, no mínimo aí por baixo aí uns... Não sei, talvez uns 600, 700 carros. Porque esse estacionamento aqui é enorme. Galera. Como que esse pessoal tá fazendo pra comprar comida? Porque nós estamos mais de 15 dias com a cidade parada. Entendeu? Eu fico imaginando como é que esse pessoal faz pra comprar comida. O cara que tem uma gordurinha, o cara que sempre teve o pé no chão, tem uma gordurinha guardada. Tudo bem, beleza, show. Mas e o cara que vendia pra comer? Ou que tava passando por um momento difícil, cara. Como é que esse cara se encontra hoje? Porque a barriga... A barriga não espera pra matar a fome. Entendeu? A nossa, até que sim. Uma pessoa adulta, até que sim. Mas dos nossos filhos, não. Então como é que esse cara tá comendo hoje? A gente ri pra não chorar, né? Ri pra não chorar. É uma situação, eu fico imaginando, olha quanta gente comprando, cara, ó. Como é que esse pessoal tá fazendo pra comprar? Já que não tá produzindo, eles não tão produzindo, tá vendo? Agora, look down. Look down é pra fechar tudo, não é isso? Então por quê? Se tem que ser a look down, alguns comércio abre e outros não. Frente da minha loja, por exemplo, tem uma loja de chocolate que tá o dia inteiro aberta. Tá fazendo até fila lá. Tem até aglomeração. Aglomeração na porra da minha loja, lá em frente, lá do outro lado da rua, lá. Galera comprando chocolate. Que covardia, né? O cara que tem uma loja de parafuso não pode abrir. O cara que tem uma loja de acessórios não pode funcionar. O outro que tem uma loja de material elétrico não pode funcionar. Uma loja de material de construção agora não pode funcionar mais. Mas uma loja que vende chocolate pode funcionar. Porra, cara, é foda. Machucar o cara, né, mano? Sem falar de estilo, rapaz. Machuca o cara não, cara. Não machuca o cara não. Desculpa aí da... da palavra... da palavreada aí. Mas, porra, não tem condição da gente entender isso, não. O cara que vende chocolate pode funcionar. Mas o cara que vende a pipoca, vende os churros, vende o picolé na rua, vende o sorvete para sobreviver, para levar às vezes 50 mil reais para casa no final do dia, 100 reais, 200 reais para casa no final do dia. Esse cara não pode trabalhar. Mas uma porra de uma loja que para vender chocolate pode funcionar. Deram mata leão no moleque porque ele estava vendendo água. Olha lá, o momento do mata leão, hein? Porque às vezes esse golpe... Tanto que às vezes nós já vimos terminar uma baita fatalidade. Muito errado, galera. Vocês vão me desculpar, mas... É... É muito errado. É uma coisa que a gente não consegue entender. A gente tem que pedir muito a Deus, tá? Ó, lotado o sancionamento, ó. Supermercado lotado. Como é que a galera faz para pagar, eu não estou sabendo, porque ninguém está produzindo, entendeu? Pedir muito a Deus para liberar a nossa vida aí, para abençoar a nossa vida e essa desgraça dessa pandemia, e ir embora o mais rápido possível, porque... Difícil de aguentar, tá? Aí, gente, olha, a porta da sorveteria tropical fechada. Olha, fechada, né? Fechada, olha, fechada pela fiscalização, pelo povo, né? Todinho, olha, que coisa linda, olha. Por que que eles não vão no morro? Lá, prender os bandidos, proibir os bandidos de vender cocaína. Mas a gente está proibido, olha, de vender sorvete, proibido de trabalhar. Tá vendo? Ó, carro da polícia, fiscal da prefeitura, tá vendo? Olha, tem até corpo de bombeiro, porque de repente, né, pega fogo na minha sorveteria. Então, é desse jeito aí que a gente está. Olha, olha quanta polícia para puxar o meu comércio, olha. Olha se é possível uma coisa dessa. Esse é o nosso, nossa cidade, tá aí pro nosso prefeito Vitor Coelho, nosso governador Casagrande. Isso aí, pessoal, fica essa reflexão aí, o meu apoio aí, quem está sofrendo como a gente. Entendeu? A gente ainda tem uma gordurinha, a gente ainda tem Deus aí que abençoe e fez a gente poupar um pouquinho. Mas e o miserável, cara, que precisava dos 50 reais por dia, que vende um picolé para comer. É, meu irmão, vamos lá. É, meu irmão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entendeu? Que vende um churro, entendeu? Que vende um cachorro quente. O que esse cara está fazendo, cara? O meu, minha maior preocupação hoje é esse cara chegar em casa, não ter o leite para dar as crianças e ele virar bandido. Ele ir para a rua roubar para poder alimentar seus filhos, porque é complicado. Eu não sei o que eu faria se eu chegasse em casa e encontrasse minhas filhas com fome, sem eu ter condições de comprar um litro de leite para elas. É muito triste o que a gente está passando, principalmente o que o pessoal mais carente está passando. Porque ninguém merece passar o que está passando. Galera, boa noite para vocês aí. Ficam com Deus, que Deus abençoe. E por favor, pessoal, divulga aí o canal, compartilha esse vídeo, entendeu? Solidariedade mesmo com esse pessoal aí que precisa, está carente, está passando necessidade. Entendeu? É uma palavra de calento. A gente está orando para Deus abençoar a vida de cada um, para se passar logo, entendeu? Compartilha aí, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Me ajuda a bombar o canal aí, porque a gente está sempre postando conteúdo de valor para vocês. Beleza? No mais, ficam com Deus. Que Deus abençoe, que essa pandemia vai embora o mais rápido possível. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.